E aí, Laura? Sobre notícias da Bete? Tá tudo ótimo. A menininha nasceu numa boa e eles estão super felizes. Ai, que legal! Ô, gente, mudando de assunto, e aquela mulher do mocotó, hein? Ah, aquilo só pode ser armação. Como armação, Bilo? Você acha que ele pagou pra ela? Pagar? Ele deve ter ameaçado ela de morte se não saísse com ele. Ai, gente, peraí, né? Eu tô cansada de ver muito mulherão saindo com uns garotos cheios de espinha na cara. Ah, mas o mocotó abusa no direito de ser esquisito, né? Olha, aquele cabelão, aqueles bermudões caindo. É, aqueles tênis fedorentos. E o que é pior, imagina você namorar um cara chamado... Alexandre, e eu sou louca por ele. Será que alguém tem um hidratante pra me emprestar? Toma esse, é muito bom. Ai, obrigada. Ai, aquele banho de hidromassagem ontem me deixou com a pele tão ressecada. Hidromassagem? Ai, é, vocês sabem, né? Banho de espuma demorado acaba com a pele da gente, não é? É. Ainda bem que o Alexandre sabe como cuidar de uma mulher. Ai, aquela massagem com olhos aromatizados que ele me fez ontem me deixou tão relaxada. Olhos aromatizados? Ai, e as mãos, que mãos. Eu não consigo parar de lembrar daquela cama redonda, cheirosa. Redonda? Cheirosa? Ai, e os beijos? Eu não consigo parar de lembrar dos beijos. Eu ainda sinto o gosto da boca do Alexandre. Nossa, aquilo sim é que é homem. Ai, obrigada, tá? Tchau. Mocotó! Olha, gente, eu só sei que a Frufru vai deixar a gente na maior roubada, valeu? Ai, que nada, bro. Isso é porque você não passou ainda uma noite com aquela gata. Se liga, Mocotó. A gente explodiu o computador do Gaúcho, o cara aqui ficou preto. É verdade, isso é grave mesmo. Isso aí é grave. É, é grave sim. E agora eu tenho uma mulher digital dando sopa na academia. Cara, isso é um desastre. Desastre! Desastre nada, rapaz. Aquilo é uma deusa. Mocotó, a gente tem que dar um jeito nisso. Não dá pra continuar assim. Olha, se vocês não têm idade assim pra poder assim entender o retorno que a Frufru dá pra gente, eu não posso fazer nada. Digamos que consulta seus hormônios, né? Mocotó, ela pagou a cantina com cartão de crédito de mentira, moleque. Que malé mentira, que malé mentira. Se liga, rapaz. Que mentira. Você viu o carro importado dela lá fora, hein? Você não percebeu que tá todo mundo morrendo de inveja da gente com esse mulherão, galera? Essa mulher vai mudar nossas vidas. Se liga. Meu Deus, crianças. Oi, rapazes. Oi. Tudo bem? Oi, amor. Alexandre, nós precisamos sair. É, meu bem. Vamos aonde, hein? Fazer umas comprinhas, vamos? Então, vambora. Não precisa que eu vou fazer as comprinhas, não é? Tchau, menininhos. Tchau, menininhos. Comprinhas? Candelária, isso é uma bobagem do Nabucco. O que tá acontecendo é que eu e a Joana estamos conseguindo nos aproximar. Mas, Fausto... Pombas, Candelária. Eu demorei tanto tempo pra conseguir isso. Por que agora fica todo mundo me enchendo a paciência? Meu filho, você já parou pra pensar que a Joana não sabe que você é irmão dela? Eu sei o que eu tô fazendo. Na forma como eu tô conduzindo as coisas, a Joana nunca vai ter tempo pra se interessar por mim como homem. Abre o olho, Fausto. Meu filho, você não pode ver o que tá no coração da Joana. Candelária... Fausto, e se ela estiver confundindo os sentimentos? Você nunca mais vai conquistar a sua irmã. Isso não vai acontecer. Eu tô sendo um amigo pra ela. É exatamente tudo que um irmão deveria ser. Oi, Joana. Oi, Alex. Posso falar com você? Claro. Entra, eu já tô terminando. Senta. É. Você sabe se o Fausto vai demorar? Olha, eu não sei, Alex. Ele falou que ia no banco pra resolver os problemas, mas pode ficar aí esperando. Não, não. Eu vim aqui pra falar com você mesmo. Ah, é? Sabe, Joana, eu tô meio insegura com a minha relação com o Fausto. Por quê? Vocês brigaram? Não. Então, o que aconteceu? A gente já se conhece há tanto tempo, né, Joana? Quanta coisa que a gente já passou, né, amiga? É. Então, eu acho que eu posso ser franca com você. Eu acho que o Fausto tá interessado em você, Joana. Alex, que isso? Olha, eu e o Fausto, tá certo, a gente tá se entendendo, mas não tem nada... Joana, fala a verdade. O que que você sente pelo Fausto? Que suga! É. Um! Uh! Estáð... Um! Um!